Olá pessoal, eu sou Patrícia Lins, psicanalista e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as fantasias inconscientes na relação. Nós não comparecemos a uma relação sozinhos. Além da figura do outro com o qual nós estamos nos relacionando e aqui especialmente pense no foco dos relacionamentos amorosos. Seja ele independente da orientação sexual ou do gênero, da expressão do gênero. Nós sempre convocamos para uma relação com o outro fantasias inconscientes que se manifestam. Essas fantasias foram desenvolvidas desde a época em que nós convivemos com a nossa família de origem. Através da transmissão dessa paritalidade no formato de crenças que acabaram estruturando um jogo intrapsíquico. Que formularam certos modos de pensamento, certos hábitos mentais que a gente simplesmente repete. E não consegue elaborar justamente pelo fato da gente não conseguir se defrontar por a ação da própria resistência perante eles. É como diria Freud, o recalcado jamais é esquecido. Ele é repetido até o ponto em que a gente ganha consciência disso e passa a elaborá-lo. Dentre essas fantasias inconscientes, uma das mais comuns é a chamada fantasia ou ideal romântico. Que não é, embora ao contrário do que muitas pessoas possam considerar, privilégio exclusivo das mulheres. Eu dividiria essa fantasia desse ideal romântico em basicamente duas partes. A primeira delas, a busca por um salvador, por um provedor. E a ideia segundo a qual, se eu for generosa, se eu for boa, se eu for sincera com os meus princípios, com os meus valores, com o meu desejo, com aquilo que eu quero. Se eu manifestar abertamente esses meus anseios com o outro, necessariamente o outro vai se compadecer da minha situação, da minha abertura. Do fato de eu estar sendo muito sincera e franca, vai se comover e vai retribuir aquilo que eu anseio. Que ele também abra o jogo, digamos assim, que ele também fale sobre aquilo que ele deseja, sobre aquilo que ele quer, sobre a forma como ele pensa, sobre como ele considera a vida, quais os valores que ele agasalha e o que ele espera do relacionamento e o que acha de mim, o que espera de um relacionamento comigo. Isso não é verdade. Eu olho a essa responsabilidade e cuide de mim como se eu fosse uma tutelada, como se você fosse o meu tutor, como se você fosse responsável por mim, né? Por vezes a gente nem se manifesta com palavras, mas se manifesta com ações. Quando, por exemplo, a gente tem ações impulsivas, de uma forma intempestiva, visceral, ardorosa, voluptuosa, se entregar numa relação de cabeça. Não precisa dizer nada. A gente, do mesmo modo, está se entregando desamparadamente às relações porque a gente decidiu suspender aquela visão analítica em que a gente se coloca como alguém que está observando e está conhecendo alguém. Muitas vezes, quando a gente diz que está conhecendo alguém, já se pressupõe um envolvimento amoroso e isso toda oblitera, confunde a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de discernir se é o que a gente quer ou se não é o que a gente quer. Por quê? Porque as emoções estão envolvidas, né? E é lógico que isso não significa que ao conhecer alguém a gente vai ter que manter aquela distância fria, como se nós fôssemos os analistas e colocássemos a outra pessoa no nosso divã para ser esquadrinhado. Ou submeter aquela pessoa que é um ser humano e, portanto, tem uma subjetividade complexa, multifacetada, um checklist em que eu coloco verificações. Passa, não passa e, por fim, eu atribuo uma nota e digo se está aprovado ou reprovado. As relações verdadeiras na vida real não ocorrem desse modo, mas esse ideal romântico da gente se entregar desse modo sem defesas, esperando que o outro nos salve, quase sempre vai nos deixar profundamente aniquilados, tanto com expectativas frustradas, quanto pode nos colocar em relações abusivas, que mais tarde a gente incorpore essa posição de vítima, de que o outro me usou, de que o outro me tratou como objeto, de que o outro desprezou os meus sonhos e planos que eu compartilhei, que ele sabia, mas nós somos adultos, pressupondo, logicamente, que adultos se relacionando, a gente assume o risco, sabe que a coisa não está posta, que ninguém pode prometer amor eterno a quem quer que seja e que a gente vai ver, vai tentar uma experiência. E que, embora os dois possam estar dispostos, nem isso é razão suficiente para que a situação dê certo. Então, é um investimento de risco. A segunda nuance dessa fantasia romântica é querer que a situação transcorra sem erros para que, depois de tudo sendo decorrido, conforme o meu planejamento, então tenha uma sequência para acontecer. Eu começo a conhecer a pessoa, depois eu começo a ficar, depois namorar, noivar, me casar, ter filhos, e aí depois que tudo estiver ajustado, que essa pessoa estiver correspondendo a esse meu ideal, eu serei feliz para sempre. Ou, às vezes, a gente faz isso com a nossa própria vida. Aos 25 anos eu vou me formar, aos 26 eu vou arranjar um bom emprego, passar no bom concurso, aos 27 eu já vou ter autonomia, independência financeira, aos 28 eu vou entrar no mestrado, aos 30, 32 eu vou entrar no doutorado, aos 36 eu vou ter filhos, me casar e ter uma vida perfeita. E aí, às vezes, alguma coisa acontece no meio do caminho que atrasa, que frustra, que nos faz remodelar alguma dessas fases desse plano, e o programa não roda mais. Sabe um programa que a gente tem um algoritmo que precisa da sequência lógica ser atendida para o programa rodar sem erros, na hora de compilar o programa, e aí, quando uma função não é atendida, ou uma alternativa não está correspondida, simplesmente o programa não roda e a gente trava. E aí a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque o nosso ideal romântico pressupõe tudo tem que ficar bem para que eu esteja bem. A vida real não funciona assim. A vida real requer da gente uma liabilidade, transformação e dinâmica. E a vida nem sempre, ela não é, digamos assim, um servo aos nossos, realizador dos nossos caprichos. A vida funciona por processos que muitas vezes não estão no nosso controle e que a gente não consegue nem devassar como esses processos operam. E a gente que vai se adaptando ao que a vida nos oferece. Se a gente quiser viver de uma forma inteligente, aurindo sabedoria das experiências que a gente tem. Então, essa ideia de que tudo tem que estar bem para eu estar bem, a gente vai ficar velhinho e não vai conseguir construir a nossa felicidade subjetiva. Porque aí a gente sabe que, para psicanálise, a construção da felicidade, ela sempre é de ordem individual. Esses pacotes de felicidade vendidos por aí, os mentores que dizem como construir a felicidade individual, todas essas ideias estão fracassadas para psicanálise. Então, há de se ter muito cuidado com isso. Para que a gente não projete no outro os nossos próprios ideais românticos. Eu estou em busca de um homem ou uma mulher perfeita para me relacionar. Que adivinhe tudo aquilo que eu precise. Que me trate como uma princesa ou rainha. Que me diga todas as minhas qualidades. Que reconheça a pessoa maravilhosa que eu sou. Porque, às vezes, eu nem tenho noção da pessoa maravilhosa que eu sou. Mas eu preciso do outro para me conferir valor. E é assim que eu consigo resgatar esse sentimento de alto valor. É importante a gente lembrar que, por sermos humanos, nós somos imperfeitos. Fagmentados, cindidos, conflituosos, ambivalentes. E isso ocorre das duas partes. Portanto, a gentileza, a cortesia, a educação, a sustentação, deve se dar dos dois lados. É um peso, um fardo muito pesado, alguém ter a responsabilidade de nos prover. De qualquer modo. Prover afetivamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Quem tem que nos prover somos nós mesmos. Porque nós somos seres autônomos. Nós somos seres independentes e interdependentes. Isso significa que a gente precisa do outro. Para se constituir, para se ver, para se reconhecer, para se transformar, para sermos melhores. Mas, nós não precisamos, ao mesmo tempo, o mais paradoxal que pode ser, do outro para existir. A nossa vida, ela funciona e opera, independente da ação do outro. Então, tem que satisfazer esses padrões românticos. É muito pesado para certas pessoas. E todos nós temos liberdade de consciência. Temos o direito de pensar e querer o que quisermos. É interessante porque, como a nossa sociedade é muito moralizadora, por vezes, a pessoa traz preferências. Eu tenho preferência, por exemplo, por pessoas que não fumam. Por pessoas que sejam altas. Tenho preferências por pessoas que sejam mais doces. Por pessoas que demonstrem sensibilidade, por exemplo, através de uma manifestação artística. E a nossa sociedade dicotômica, que quer colocar o certo e o errado, o afirmado e o cancelado, de uma forma assim, se contrastando, de uma forma assim, como se um estivesse guerreando contra o outro, acusa aquele que identifica as suas preferências, porque preferências todos nós temos. A grande questão é que, por vezes, a gente não tem consciência dessas preferências. Acusa quem tem essas preferências com clareza, ou mesmo que manifesta, como preconceituoso, por não conceber o contrário. Eu tenho o direito de escolher com quem eu quero me relacionar e de que forma isso estabelece, sem que isso seja julgado como preconceito. O preconceito está quando, a pretexto das minhas preferências, tentando defender as minhas preferências, eu atuo como uma tentativa de enquilamento da subjetividade ou do direito da existência do outro. Mas escolher com quem eu quero conviver, isso é absolutamente estar previsto dentro da nossa liberdade individual e do nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem que parar, deixar cair esse ideal e essa fantasia de querer que o outro faça tudo para nós, porque todos nós estamos aqui buscando cooperadores. Queremos pessoas para somar conosco. Então, por que o outro tem que nos prover de tudo, como se nós fôssemos aquela criança desamparada, com as mãozinhas estendidas para os pais pegarem no colo e nos consolar de todas as dores? Nós precisamos aprender a levantar e andar. Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este foi um vídeo falando sobre essas fantazinhas inconscientes, sobretudo no ideal romântico. Aguardo vocês na próxima. Se vocês gostaram, já curtam, se inscrevam no canal, comentem com a sua opinião e compartilhem para quem vocês acham que possam gostar também. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.